Música 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 Ele tudo empurrando A perna dele vai para trás da cabeça Música Ego Marge olha aqui A queda do outro Essa aí Música 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 E tem muita sorte Viu? Mas a gente já primeiro e foi de cabeça Ninguém nem foi lá com ele Sei o namorado da Marcelo Isso é o Tom é? Não, o namorado da Marcelo Esse daí eu acho Não dá, não tem gente Tinha gente que aparece, aí Música Música Então tu vai te ver a porrada dos dois. É, e ele ficou lá que ninguém foi lá, né? A gente foi lá. Não, o que o outro tá mais claro, né? Porque o Deco, quando ele quebra, sabe? Por ver, ele não olha pra um lado e pro outro pra ver se vem alguém. Vai vir agora ali, quer ver? Passa, ó. Já vai vir empinar, olha essa moto aqui. Que, ó, vai empinar, tá, ó. Desde lá, ó. Aí, ó. Aí, ó. É acertado aqui. Ó. 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 Ó.